Quase que eu troco meu cavalo no Corolla O rancho na roça por um apê na cidade Quase eu cometo a besteira de largar A vida de gado pela sua vaidade Eu já tava deixando o chapéu e a bota Como pude ser tão idiota E a vida de vaqueiro não é mulher que muda Não troca a gola, a pole, a calça, jeans Pra ver se lá de regatar é bermuda Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você e o meu cavalo e a baiada Você tá dispensada, você tá dispensada Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você e o meu cavalo e a baiada Você tá dispensada, você tá dispensada E quase que eu troco meu cavalo no Corolla O rancho na roça por um apê na cidade Quase eu cometo a besteira de largar A vida de gado pela sua vaidade Eu já tava deixando o chapéu e a bota Como pude ser tão idiota E a vida de vaqueiro não é mulher que muda Não troca a gola, a pole, a calça, jeans Pra ver se lá de regatar é bermuda Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você e o meu cavalo e a baiada Você tá dispensada, você tá dispensada Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você e o meu cavalo e a baiada Você tá dispensada, você tá dispensada Vem trabalhando, vem da cena, representando Belão de compartilhe sua pra escolher entre você e a vaquejada Deixa peruano Pra toda raqueira no meu Brasil A gata Pimatatou Pimatatou É peruano Bota com a cabeça, meu bater São peruano Entre a dúvida e o amor Eu escolhi o amor Porque o importante da vida é amar E ser amado Tô nem aí pra os parceiros Tô nem ligando as piadinhas Troquei a farra, os amigos e a balada Morela, Netflix e um sofá na sala Enquanto a turma inteira tá enchendo a cara da minha vida Eu decidi resolver minha vida Mas sem eu e você, tá cem por cento decidida É sexta-feira e o mundão lá fora tá bombando E não está como, tá namorando É sexta-feira e o mundão lá fora tá bombando E não está como, fazendo planos Você plantou de cadeado um coração Que agora já é melhor ter um amor na mão que dá zoando Agora chamo ele Em matéria de amor Ele tira nota dez Com vocês, Taironi Deixa comigo, peruano Tô nem aí pra os parceiros Tô nem ligando as piadinhas Troquei a farra, os amigos e a balada Morela, Netflix e o sofá na sala Enquanto a turma inteira tá enchendo a cara da minha vida Eu decidi resolver minha vida Mas sem eu e você, tá cem por cento resolvida É sexta-feira e o mundão lá fora tá bombando E não está como, tá namorando É sexta-feira e o mundão lá fora tá bombando E não está como, fazendo plano É sexta-feira e o mundão lá fora tá bombando E não está como, tá namorando É sexta-feira e o mundão lá fora tá bombando E não está como, fazendo plano Você plantou de cadeado um coração Que agora tá melhor ter um amor na mão que tem voando Entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Mais copos de... Entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Mais copos cheios, joga a mão em cima, joga a mão em cima É tiro, gol, é tiro, gol, estourou, estourou E eu nunca brindei meu coração, botei foi logo a muralha da China Se vier com papo de mozão, eu mando ver se tô lá na esquina Eu não sou de ninguém, tô muito bem assim solteiro O meu coração é meu parceiro Entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Mais copos cheios, entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Mais copos cheios, entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Mais copos cheios, aceita a peroa, não tá passando, então respeita Vai! Comprar o balançar Eu nunca brindei meu coração, botei foi logo a muralha da China Se vier com papo de mozão, eu mando ver se tô lá na esquina Eu não sou de ninguém, tô muito bem assim solteiro Muito bem, muito bem O meu coração é meu parceiro Joga pra cima Entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Mais copos cheios, entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Mais copos cheios, entre o namoro e a cachaça, eu prefiro ficar bebo, menos amor Levante o copo, levante o copo, faça um brinde e diga Estou livre, ó, deixa eu ver ou não Da batera do ver, do ver, vai, vai Vai, vem, treteiro e me adoro Matheus Kim, levando em macabalho Leiton, Xavier, vai, Xavier Tônio de Cabotaca, bota o cantor pra trabalhar Sucesso que o Brasil todo está cantando É indiscutivelmente indiscutível Vai, joga pro peruano Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era só a diversão Mas o combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tão louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era só a diversão Nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tão louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Um bebe, vem me procurar Barreira Produções Eu, Oliveira, Daniel Perdigão Meu advogado, Fibocado, Thales Ribeiro Anota a placa, vai! Ei, aceita pelo ano tá passando Então respeita A Batera do Erick O Erick O Erick Joga o banho Só quem tá solteiro levanta a mão e faz barulho aí, ó Major Esportes O número um Só peruano ao vivo Bota pras cabeças, meu lé Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat O baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Ôôôôôôôôôôôôôôôô, o período ano chegou Respeita vé! Ôôôôôôôôôôôô Favela chegou Jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum Empina, empina Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Empina, empina Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o Renanzão toca o baile e pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, oh, o peruano chega Oh, oh, ô, favela chega Vai jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Joga esse bumbum, empina, empina, jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum, menina, empina Joga, joga, joga Pra tu balançar, é tiro, é tiro Aceita o peruano, tá passando Então respeita, toda sorte o meu alfone Tudo do meu recife, espeta a mãe, vai Pedro Valores, é Bota logo pra as cabeças, Júnior Magnata Bande Buda, pode agir seretim Estourou Nos teclados do Renan da Copia Arab Bichãozão, vai Pra tu balançar Live entretenimento Onde eu tava com a cabeça, querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me lembrar Quase que eu vendi meu paredão Pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar coleira em mim Eu proíbi minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Pra tu, pra, pra tu, balança Ei, aceita, peruano tá passando, então respeita Então respeita Joga pra sua cabeça, vai Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me livrar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela E quis botar coleira em mim e proíbe minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Joga a mão em cima e diz E agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Várias alvinhas descendo no chão com uísque na cabeça Mostra o seu poder Mostra o seu poder Vai, vai Caminhão paraíso da Suárez Tanto peruano vai Joga a mão em cima É tiro, pau É tiro, pau É tiro, pau Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Olha quem tá tomando vodka e ainda capirinha Eita novinha Eita novinha Quem tá tomando uísque tira gosto caladinha Eita novinha Eita novinha E tá jogando a bunda e ainda chama amiguinha Eita novinha Eita novinha Chamou minha atenção, hoje a noite tem festinha Eita novinha Eita novinha Entre duas amigas Tem uma que é santa e a outra é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Entre duas amigas Tem uma que é santa e a outra é safada Aponta o dedinho e entrega e diz, vai Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Aponta um dedinho, entrega essa danada Eu tenho em gravações Pra Black CD Vai Bota pras cabeças, meu Meu, 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 meu Eriki, vai Pra bater na Eriki Vem peruando Olha quem tá tomando vodka e caiaína, Gabi Eita novinha, eita novinha E tá tomando uísque, tira gosto pra latinha Eita novinha, eita novinha E tá jogando a bunda e ainda chama-me Eita novinha, eita novinha Olha chamou minha atenção, hoje a noite tem festinha Eita novinha, eita novinha Entre duas amigas, tem uma que é santa e a outra é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Entre duas amigas, tem uma que é santa e a outra é safada Aponta o dedinho, entrega ela e diz vai Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Você é mais um que eu vim, mano, busca lá, viu? Vai balançar com tudo Vai, vim, entretenimento Vai, Matheus Pires, levado em uma cavara Dois do Xavier, volta pra cabeça Olha o Tony de Camutanga Roda o candor pra trabalhar Sucesso do comandante Sando que avião Bota pra cabeça, vai Salveiro, é apaixonadinho Gosto dela, mas já que é raiz É, vai Urbano, produção, estamos juntos A torna do estado, meu baranhão A Cláudia em CD Tô ligado, tu é raiz, mas Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas do dela Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas do dela Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas do dela Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas do dela Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Diretamente do Pepeu Pepeu, Pepeu KF Music Studio Produções Rosentais, vai Saber o ano bem, apaixonadinho Meu iPhone, meu iPhone, agora eu só tiro Estourou Lá se vai mais uma noite que eu tô virado O vazio desse apartamento Já tô quase pirado Me bati de desespero Enfilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Está no decadente que eu tô A tristeza decora esse copo Bora bebendo Bora bebendo É não, mas cachaça e deseja Eu tenho gravações Barreira Produções Vai, Pertigão Taip Music Studio Mas se vai mais uma noite que eu tô virado Estou vazio desse apartamento Estou vazio desse apartamento Já tô quase pirado Me bati de desespero Enfilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A os mata Galera da minha Bahia Bora Marcão Alex Braga Bora Dils É Dils A Praia Produções O nome dele é Paulo Borges Bora bebê Pra você que tem aquele amigo Que gosta de bebê Mas só gosta de bebê no 0800 Sempre que você chama pra rachar Quando ele diz A Bahia não dá não Tô meio quebrado O negócio tá meio prensado É Aqueles amigarapeiros, né? Mas amiga é amiga A gente não pode deixar na mão É Aí diga assim, ó Fim de semana Eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira E tô sem um centavo O meu discurso Tá decorado Meu cartão é ludo É ruim Passa o seu Depois de parte Tá ruim, tá bom Tá ruim Tá ruim, mas tá bom Bebê de graça É só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, tá bom Tá bom, tá bom Tá ruim, tá ruim, tá bom Bebê de graça É só pra quem tem o dom Tá ruim, tá ruim, tá bom Tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Júnior Cedeiros Vem que já tá preparada Tá de sair bochete Taca fogo no paquinho Piracivete Dane-se o preconceito Antes que não é de verdade Dane-se O meu gosto é mesmo da fuleiragem Vem que fuleiragem Vem que fuleiragem Que fuleiragem Assim vai Que fuleiragem Que fuleiragem Ativou o kit Paraíso das flores sem limite Vai Ativou o kit Paraíso das flores sem limite Ativou o kit Paraíso das flores sem limite Ativou o kit Paraíso das flores sem limite Caminhão paraíso das flores Tô campeando ano no volume 50 Vai É Pra Balança Joga pro peru Vem que já tá preparada Tá de sair bochete Taca fogo no parquinho Piracivete Dane-se o preconceito Dane-se que não é de verdade Dane-se Ei Fuleiragem 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 Vai A batera do Eric Kim, o nome dele é Toninho de Camudanga, bota o canção pra trabalhar E ela só, só dançando e eu só observando Ela só, só dançando e eu só observando De repente eu chego nela e começa a atisar Desce, desce, desce aí e mexe o bumbum pra mim Desce, desce, desce aí e mexe o bumbum pra mim E ela desce, e ela desce e a galera enlouquece E ela desce, e ela desce e a galera enlouquece É tiro, é tiro, é tiro É peru, é peru Ela só, só dançando e eu só observando E ela só, só dançando e eu só observando Mas de repente eu chego nela e começa a atisar Desce, desce, desce aí e mexe o bumbum pra mim Desce, desce, desce aí e mexe o bumbum pra mim E ela desce, e ela desce e a galera enlouquece E ela desce, e ela desce e a galera enlouquece Barreira Produções, Daniel Pertigão, Luê Oliveira Padre Avis Celestino, joga por peru E ela, 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 ela só dançando É peru, é só observando e ela só, só dançando E eu só observando Mas de repente eu chego nela e começa a atisar Para a polca, para a polca, chama elas, vai E desce aí, e mexe o bumbum pra mim Desce, desce, desce aí e mexe Dá o deusinho, dá o deusinho E elas descem, e elas descem E a galera enlouquece, enlouquece Dá o deusinho de Arapilaca, tá aí, eu tô Vai, pra, pra, lança Para a Junas Lina Eita papai E Nami Rodas Bota pra essa cabeça Vai, vem entretenimento o Matheus Miller Valemar Carvalho Vai, Cláudia Xavier São Peruano O nome dele é Daniel Perdigal Vai, Perdigal Barreira Produções Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que a gente terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que a gente terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Vai Barçalinho cd's Goste de dar gravações Júlio gravações Ó o mestre aí ó Mestre de gravações Aquele jeitinho Vai Bora toca Ela é uma princesa que não sabe Ela usa coroa Ela usa boné E não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis não tem Ela tem um brilho que brilha Mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só E o que? Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o menor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné E não precisa de salto, ela para o barco, só de pé e de pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o menor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o menor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Vai! Bora, Gordinho, que era a piraca Se hoje descer a cena, bota pra as cabeças Vai, Junete, linda Bota pra as cabeças, mas vai Vamos até chegar a telecóptero aí É, já, vai Barreira, produções Majora Esporte É o campeão Joga a mão em cima Joga a mão em cima É tiro É tiro É tiro Voz, Jonas Lira Hoje ela tá amou Toda descarada Fazendo o derruboche Para as recalcadas Se mexer, tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra Touca na hora de balançar Então senta na sequência Quica na sequência Desce na sequência É multa malemolência Desce na sequência Quica na sequência É multa malemolência Malem, malemolência Malem, malemolência Malem, malem Sentando na Malem, malemolência Malem, malemolência Malem, malemolência Joga o bolo Na batera do Eric Hoje ela tá almojo, toda escarada Fazendo deboche para as recalcadas Se mexer tu vai tomar Nem tenta copiar a dona da porra Toda na hora de balançar Sentando na sequência Quica na sequência, desce na sequência Vai, vai, vai É muita malemolência Desce na sequência Quica na sequência Vai, mania É muita malemolência Malem, malemolência Malem, malemolência Malem, malem Toma, 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 toma Malem, malemolência Malem, malemolência Malem, malem Joga o bolo, meu bandera Major Sport É pelo Andor Meu bebê do Cedrez Júnior da D20 Ai Ei, aceita, peruano tá passando Então respeita Foga Bota pra cabeça, meu bandera Uhul É no esteclado do Renan da Copa e Ara, bichãozão Vai, vai, pra balança Major Sport, ei Ou várias mamando no beco Eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá Papapá na tcheca dela Vai, vai, perereca vem, vem Ou vai, vai, perereca vem, perereca vai Vai, perereca vai, vai, perereca vai Vai, vai, perereca vai, pra balança Pra tu balançar Perdeca, vem, vem Eu fui tanto aqui na propela Tá pronta pra ser cobrada Comprei um assinal de peças Ou um assinal de bala Vai, toma, toma Toma, vai rajada agora Toma, toma Toma, vai rajada agora Toma, toma Toma, vai rajada agora Toma, toma Toma, vai rajada Toma, receba, receba Pra balançar Ei, aceita Peruano tá passando Então respeita É no estafado do Renan Da copiar a bichãozão Vai, vai Bora, dedo, adoroz Bota, bota, cai na correnteza Ponte aí, vai Balança tudo, filho Paradei, vinho na voz Com a caneta pique Daquelas comuns O papel amassado Usado por alguém Eu escrevi esse recado Com o meu coração Batendo errado Dói de esquecer Mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender Da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Faz minha baixa bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Faz minha baixa bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Uma caneta pique É lápis comuns Um papel amassado Usado por alguém Eu escrevi esse recado Com o meu coração Batendo errado Dói de esquecer Mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender Da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Faz minha baixa bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Faz minha baixa bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Rola de hoje, me sei o estilo Vai, Raqueiro Vem trabalhando, S&M Representa, vai Alba de vulga Digo, é de cedência Até Bora, meu Pedro da Onde Galera da Majora Esporte É o número um Capricha na dose Levante a mão E vamos cantar Hoje é segunda-feira E o meu coração desperta o alarme Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é segunda-feira E o meu coração desperta o alarme Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é o dia nacional da saudade São cinco da manhã E eu já tô de pé Fumando um cigarro Tomando um café Pensamento indo te buscar Na minha boca querendo te beijar E o meu corpo querendo te amar E as horas maltratam Passam lentamente E tudo que eu faço é lembrar da gente Eu mando mensagem Tô desorteado Mas percebi agora que fui bloqueado Por onde deve estar O meu amor Com a mão em cima e diz Hoje é segunda-feira E o meu coração desperta o alarme Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é segunda-feira E o meu coração desperta o alarme Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é o dia nacional da saudade E as horas maltratam, passam lentamente E tudo que eu faço é lembrar da gente Eu mando mensagem, tô desorteado Mas percebi agora que fui bloqueado Por onde deve estar, mais uma vez eu quero ouvir Canta comigo Hoje é segunda-feira e o meu coração desperta o alarme Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é segunda-feira e o meu coração desperta o alarme Hoje é o dia nacional da saudade Hoje é o dia nacional da saudade É peruana, é peruana É peruana, é peruana É peruana, é peruana É peruana, é peruana Era de teclado do Renan da Copia Arabe Showzão Bora, barcão, bora, barcão Alex Braga Para Dilson Afraia Produções Vai Ela mudou E não tá mais me procurando, não quer mais fazer amor O nosso peixe tá amargo, não tem o mesmo sabor Não tá faltando sentimento, as carícias e o calor Ela mudou E quando chega a noite, ela bota um sorriso e é só alegria Sai toda linda, maquiada e bem cheirosinha A ponto de dilacera meu coração e não me dá satisfação Ai, 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 eu acho que eu levei uma gaia do carai Ai, 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 eu acho que eu levei uma gaia do carai Mas não vou reclamar, mas não vou reclamar porque é melhor da gaia Pra se vingar, mas não vou reclamar, mas não vou reclamar Porque é melhor da gaia É se vingar Vai, vai, vai Ela mudou E não tá mais me procurando, não quer mais fazer amor O nosso peixe tá amargo, não tem o mesmo sabor E tá faltando sentimento, as carícias e o calor Ela mudou E quando chega a noite, ela bota um sorriso e é só alegria Sai toda linda, maquiada e bem cheirosinha A ponto de dilacera meu coração e não me dá satisfação Ai, 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 eu acho que eu levei uma gaia do carai Ai, 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 eu acho que eu levei uma gaia do carai Mas não vou reclamar, não vou reclamar, não vou reclamar porque é melhor da gaia Eu se vingar Olha a pegada do bolso, Derecky Ai, ai, ei Só peru, vai, vai Bota pra se cabeça, papai Ei, quem foi que disse que você tem o direito de me procurar? Ei, quem foi que disse que você tem o direito de me esculhambar? Eu sou o seu passado Não queira que eu seja o presente, futuro, que eu nunca vou ser Tô livre de você Já foi Já veio E vê se não embaça A R.O.A. Pega suas coisas e basa Já foi Já veio E vê se não embaça A R.O.A. Pega suas coisas e basa A R.O.A. Pega suas coisas e basa E aí, quem foi que disse que você tem o direito de me procurar? Quem foi que disse que você tem o direito de me escolhambar? Eu sou o seu passado Eu sou o seu passado Eu sou o seu passado Não queira que eu seja o presente, futuro, que eu nunca vou ser Tô livre de você Já foi Já foi Já deu Já foi E vê se não embaça A R.O.A. Pega suas coisas e basa Já foi Já deu E vê se não embaça A R.O.A. Pega suas coisas e basa 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 Tem muita gente dizendo o que é pra gente fazer Vocês sabem nem o que diz Eita Só os profetas, vai A bailança Vai Vai Só peroa Com a mão em cima e vem E vem Tá legal Vai Galera da Minha Bahia, tamo juntos E vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter Teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Ando sobre a terra Vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Eu balanço Vem me regar, mãe Para dating vem e me regar Vem me regar Vem me rega Para ne graves E vem me regar Vem! Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Olha aqui, vem me regar Vem me regar, mãe Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Eu vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa falar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, meus, e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, meus, e não saia Aceita esse emprego de cobaia Major Esporte! Vamos lá pro mais aí, ó Eu número um, Major Esporte Bota pra as cabeças, meu loteira Me apaixonadinho Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, meus, e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, minha garra, e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, meu advogado Pipoca, Carlos Ribeiro Vai! Ei, pensa aí quando começa Eu não para não, é A nota proca! Vai! Aceita, peruano Tá passando, então responda Vai! Iê, 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 iê Para a Jirunga, David Tipo aberto, cedês Me antena e gravações E nininho divulgações Vai! João Edson, cedês São peruano Trabalha essa conduta Vai, vim entretenimento O Ademar Carvalho, Matheus Milha Bota pras cabeças, vai Onde de camo, pega É o iPhone Olha o sortinho Vamos, amigo Lute Vamos, amigo Lute Vamos, amigo Lute Vamos, amigo Ajude, senão A gente acaba perdendo O que já conquistou Yeah A gente acaba perdendo O que já conquistou Vamos, amigo Lute 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 A gente acaba perdendo Que já conquistou Yeah A gente acaba perdendo Que já conquistou Vamos, levanta e lute Vamos, levanta e ajude Vamos, levanta e grite Vamos, levanta e grite Vamos, levanta e grite Vamos, levanta e agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Ai, ai, ai Yeah Só quando a liberdade Ai, ai Vamos, levanta e grite Vamos, levanta e grite Toma da minha Bahia Vamos balançar Para Toninho Cedreza Para meu cantinho Meu cantinho Vai querer aí Márcio Cedreza e Porto Piauí Bota 15 Para meu batera Bota pras cabeças Vai Super, mano Galera da minha Bahia Cola comigo Aí Tá gritado, Paulinho Vai, Paulinho Daquele jeito Joga pro peruano, vem Tão longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor E não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e um amor sem fim Oh, meu anjo bom Quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e um amor sem fim Oh, meu anjo bom Quero você perto de mim Vem pertinho Vem, vem, vem É o amor Live entretenimento Suamusica.com A balança E tão longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor E não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom Quero ver, vai, descer E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e um amor sem fim Oh, meu anjo bom Quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e um amor sem fim Oh, meu anjo bom Quero você perto de mim Quem tá solteiro levanta a mão aí Quem tá solteiro Vai ver entretenimento Matheus Pires Aldemar Carvalho Vai! Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar O melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha verdadeiro Joga em cima Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Negócio infinito Cabelinho na regra Ele louco pra mim Olhei pra ela e falei assim Vem com o peruano, vem! Senta, 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 senta Ai, droga! Oh, senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Vai! Ai, droga! Senta, 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 senta Ai, droga, senta, senta, senta O nome dele é Márcio Sandez De Porto no meu Piauí, vai Ai, droga Estourou Sou peruano Macho Esporte O número um Respeita aí, tem que respeitar Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio E tu já sabe qual é O complexo da penha, o verdadeiro poder Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Igual de finim, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim Vem com o peruano, vem Senta, 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 senta Ai, droga Oh, senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Ai, droga Senta, 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 senta Senta E ai, droga Senta, senta, senta O nome dele é Daniel Pertigão Uau Oliveira Barreira Produções Vai Toma das minhas alagoas Bota pra cabeça Vai Tato Balança Isso aqui vai tocar no caminhão para estações Vai, Matheus, sim Vai Só peruano ao vivo Uau flexible Fim Uau Lo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal